Gente, o segundo semestre de 2022 começou com um fato histórico para a implantação da rota bioceânica que vai interligar o Brasil ao Paraguai, Argentina e Chile. Começou a ser construída no início do mês a ponte sobre o rio Paraguai, ligando o Porto Murtinho aqui no estado a Carmelo Peralta no Paraguai, que é fundamental, gente, nesse projeto idealizado há mais de três décadas. Os trabalhos de perfuração para a instalação das estacas de fundação da ponte começaram pelo lado do Paraguai. E hoje a CBN Campo Grande traz reportagens e entrevistas especiais sobre a rota bioceânica. E você vai acompanhar aqui agora pelo RCN Notícias, logo mais inclusive, logo mais pela TVC. E a primeira reportagem já nós mostramos agora com exclusividade aqui no RCN Notícias, Nas ruas, muita gente não conhece esse ambicioso e tão sonhado projeto que vai encurtar a distância e unir, por via terrestre, os oceanos atlânticos e pacífico. Você sabe o que é a rota bioceânica? Não. Parece que eu ouvi falar essa semana na televisão. Já ouvi, mas não sei. Só ouvi falar. Não, já ouvi falar. Já ouvi falar, mas não sei o que é não. A rota bioceânica seria a rota dos animais marinhos? Sim, essa rota que está fazendo via Porto Murtinho para o escoamento dos produtos da nossa Mato Grosso do Sul, do Brasil de modo geral. Legal. O que o senhor acha que ela vai agregar para Mato Grosso do Sul? Ah, facilidade de transporte, diminuição de custos também, que hoje é um grande problema em termos da nossa economia. Muito bom para o Estado. O Corredor Rodoviário Bioceânico, Rota Bioceânica ou Rota de Integração Latino-Americana são vários nomes para definir um único projeto criado para encurtar distâncias. Com um trecho inicial nos portos de Santos e Paranaguá, a rota inclui Campo Grande e Porto Murtinho no Brasil. São quase 2.400 quilômetros passando pela região do Chaco-Paraguaio, nos municípios de Carmelo Peralta e Mariscal Esticarribia, e pelo norte da Argentina, nas proximidades de Salta e Ruhui. Após cruzar a Cordilheira dos Andes e chegar à cidade de Calama, há dois caminhos, descer até os portos de Antofagasta ou subir até os portos de Iquique. O coordenador do projeto Rota Bioceânica da UFMS, professor doutor Eric Wilke, explica que optando pela saída ao Oceano Pacífico, seriam encurtados aproximadamente oito dias de viagem de navio. Economia de tempo e dinheiro. Se o empresário verificar que esse trecho não é competitivo, ele vai continuar usando o que ele tem. Então, por exemplo, hoje, 80% da carne de Mato Grosso do Sul é exportada via porto de Paranaguá. A opção pelo corredor bioceânico, ele vai colocar isso na ponta do lápis e vai verificar se é viável para ele ou não passar para acessar o porto de Porto Murtinho ou os portos do norte do Chile para exportar a mesma carne. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que participou em Campo Grande do primeiro Fórum de Integração dos Municípios do Corredor Bioceânico, destacou a importância da rota e, justamente, a necessidade de definir os tratados para viabilizar a escolha do trecho pelos empresários. Isso é fundamental porque o ano passado, revendo os números do comércio exterior, o Brasil exportou mais para a Ásia, e isso sem contar Japão e China, do que nós exportamos para a Europa. De modo que a saída ao Pacífico é uma saída natural dentro do comércio exterior do Brasil. Para isso, nós precisamos não apenas fazer a obra de infraestrutura física, mas também harmonizar as normas dentro dos tratados que nós já temos, da ALAD, do Mercosul, e mesmo de instrumentos muito modernos, como, por exemplo, o Acordo de Livre Comércio Brasil-Chile, normas que permitam o livre trânsito dos caminhões e das mercadorias que vão ser escoadas por esses epóteses. O mundo de hoje exige competitividade. A expectativa é que o transporte de mercadorias, tanto de importação quanto de exportação, deixe de ser feito somente pelo Oceano Atlântico, por meio do canal do Panamá, para acesso aos países asiáticos. A nova rota colocaria Mato Grosso do Sul em destaque, diminuindo trajetos em até 14 dias, segundo o secretário de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio da capital, Adelaide Vila. Mato Grosso do Sul hoje é extremamente dependente do Sudeste, para tudo que ele faz, para tudo que ele compra. Desde o pequeno varejo até o grande varejo, quase tudo vem pelo Sudeste. E aí a gente muda totalmente o foco. Em vez de Campo Grande sair daqui para comprar no Sudeste, o Brasil começa a comprar em Campo Grande. Campo Grande se posiciona como a capital da América Latina, capaz de expandir todos os produtos para o restante do Brasil. Muito mais que o transporte de mercadorias, a rota bioceânica abre um leque de possibilidades para Mato Grosso do Sul, desde o intercâmbio cultural até a expansão do mercado de trabalho. E se engana quem pensa que a necessidade é apenas de profissionais altamente qualificados. O gerente regional do Senai, Rodolfo Mangialardo, alerta que o impacto imediato da rota exige profissões primárias, como borracheiro e motorista. Nós fizemos uma pesquisa há dois anos atrás, na região de Porto Murtinho, onde indicava a necessidade de traduções de cardápios, a necessidade de atendimento em hotéis. Então tem toda uma estrutura comercial a ser implantada, básica, para que depois a gente consiga desenvolver. Então, hoje, eu posso dizer que 90% vão se trabalhar nas oportunidades básicas, que existe muita oportunidade de vaga de emprego, e 10% aproximadamente podem ser lapidações dos processos atuais existentes. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria aponta que o setor vai precisar qualificar quase 10 milhões de trabalhadores até 2025, ponto de suma atenção para o Serviço Nacional da Indústria, que já enxerga a necessidade e oportunidade de capacitação da mão de obra. Os dados mostram ainda que entre as áreas com maior demanda por formação inicial no Brasil estão logística e transporte e alimentação e bebidas, setores que serão altamente impactados pela rota em Mato Grosso do Sul. Aqui no Mato Grosso do Sul vai precisar qualificar até 2025 137.500 trabalhadores da indústria. Aproximadamente um sexto desse público vão ser novos empregos. Então, 20, 23 mil novos empregos vão ser gerados. E puxando lá para a região de Porto Murtinho, a rota vai puxar grande parte, a gente imagina, dessas novas modalidades. O secretário de governo, Jaime Verruc, explica que a infraestrutura está em destaque porque sem ela não há rota bioceânica e que as questões aduaneiras também são prioridade neste momento. Já conversamos com o governo argentino, com o governo paraguai, que estão no Mercosul, o Chile não é do Mercosul e o Chile é o mais fácil desse processo. Que nós precisamos exatamente fazer valer o acordo do Mercosul para que a gente tenha uma rota alfandegada. Começaria pela alfândega de cabeceira única. Nós já começamos agora uma discussão. O Paraguai quer colocar em Camelo Peralta e nós queremos colocar no Brasil. Então, nós não podemos avançar dessa forma. Nós vamos perder a competitividade. Se o caminhão estiver parar seis vezes, nós perdemos os 14 dias que nós ganhamos de Antofogasta até os mercados asiáticos. Nós queremos estabelecer que tem no âmbito do Mercosul uma rota alfandegada. Seria um caminhão fechado no Porto Seco, em Campo Grande, e ser aberto em Antofogasta e vice-versa, verdadeiro. Então, essa é o que nós estamos trabalhando agora, no âmbito da chancelaria do Ministério das Relações Exteriores. Mas é uma decisão de cada um dos países, quem abre mão da sua alfândega. No cenário atual, um caminhão com destino às fronteiras do Brasil-Paraguai e Paraguai-Argentina chega a ficar parado até seis dias para fazer a passagem, conforme estudo da UFMS. Na espera da documentação, para seguir o trajeto, são gastos mais de R$ 3.400,00, custo que pode cair para R$ 240,00, com a aduana unificada. Isso significa que deve haver um investimento em tecnologia, em cooperação internacional e interorganizacional, investimento em segurança, investimento na modernização e no acompanhamento dessas mercadorias através de sistemas tecnológicos.